Imagine você tendo que fazer uma viagem com os olhos vendados, sem saber para onde está indo ou qual será a próxima parada do ônibus. Difícil, né? Há pessoas que passam por isso diariamente e que serão as maiores beneficiadas dessa medida. Pensando na dificuldade dos deficientes visuais, idosos e analfabetos, o vereador Daniel Virtuoso Cipriano criou um projeto de lei que obriga as empresas do Sistema de Transporte Coletivo de Criciúma a instalarem em seus ônibus um dispositivo de alerta sonoro, de identificação da linha e também da parada. A ideia desse projeto surgiu da necessidade de os deficientes visuais saberem qual ônibus está na sua parada. Haja vista de que nós temos discussões aqui na Câmara sobre as paradas e os pontos de ônibus, mas a gente não havia uma discussão sobre como esses deficientes visuais, os cegos, encontrariam o ônibus quando eles chegam na parada. A lei foi aprovada na sessão do dia 16 de outubro e, de acordo com a matéria, o alerta sonoro será acionado sempre que o ônibus chegar ao ponto de parada. Um exemplo prático, nós estamos na parada de ônibus, o ônibus vai parar, vai abrir a sua porta e vai anunciar destino Santa Luzia. Então, se eu vou para o bairro Santa Luzia, eu vou pegar aquele ônibus. Isso é o que diz a lei. A implantação do sistema vai ficar a cargo da empresa de ônibus, que pode utilizar desde tecnologias avançadas, como um sistema de som, assim como pode utilizar o próprio motorista falando através de um microfone ou em voz alta, a linha que o ônibus está fazendo. Ter que perguntar ao passageiro ao lado ou ao motorista causa um certo constrangimento e os casos de deficientes visuais com essa dificuldade é quase que unânime em nosso município. Eu embarquei no ônibus, a pessoa me botou no amarelinho e, em vez de ir para o Pinheiro, foi para a Próspera. Então, foi essa coisa assim, mas foi bate e volta, né, que a pessoa colocou no lugar errado. Mas, geralmente, eu sempre peço para o motorista ou para as pessoas aonde ele vai, para onde ele vai, aonde ele para. Uma vez eu vinha para cá, para a associação, ia pegar o Brasília, a moça falou que era do Brasília, quando eu via, eu estava indo lá para o Redentor, daí não tinha mais o que fazer, eu tive que ir, voltar e esperar e pegar o próximo Brasília. E aí é um transtorno grande, porque daí você tem que ir lá, voltar e esperar o próximo ônibus, porque se você tem compromisso, você já atrasou para o seu compromisso. Então, eles foram os primeiros pesquisados e a gente chegou a esta informação, de que a implantação desse sistema vem ajudar principalmente a essas pessoas.